Dona Edna, vamos seguindo aqui, porque depois do climão, a senhora assistiu ontem o programa? Eu vi das irmãs, né? As irmãs Simone e Simaria, uma gritou com a outra. Ai, acabou. Uma gritou com a outra. Você aí de casa, você não viu a treta que a gente contou ontem delas? Foi boa. Elas estavam gravando o programa do Ratinho no SBT e a Simaria estava com a voz meio... Deu um... Ah! 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 E a Simone falou, deixa que eu faço. Ai, ai, ai. Não, deixa que eu faço. Se for pra desafinar, não canta. Isso! Eu tô querendo cuidar de você, mas você não quer, então? Foi exatamente isso que elas disseram, que falaram de ver uma dramaturgia. É verdade. E aí, na hora de cantar aquela música do violão e o cachorro, sabe o que ela fez? Latiou! Qual é o desfecho dessa história triste de briga entre irmãs? Ah, desfecho nenhum, né? O desfecho a gente ainda vai esperar mais, porque elas negam, eu achei que você ia me dar uma chapuletada, eu fiz até assim. Ah, meu Deus, eu acho que eu ando meio... Que igual, vocês tão comendo de mim, gente! Eu achei que você tinha assim, tava parecendo com a Simaria. Entendi, tá dando caminho. É, voltou de férias, tá com tudo, né? Então, vamos chamar a resposta dela aí, porque um fã perguntou, né, pra ela ali naquelas caixinhas de perguntas. A tua caixinha? Vocês tão tretadas, olha lá, você e Simaria já fizeram as pazes? Um minuto depois foi a resposta. Um minuto depois? Não foi o que ficamos sabendo também. É, porque disseram que continuou a treta depois dos bastidores, não é? É verdade. Irmãs brigam sim, se não tiver um arranca-rabo, não é irmã. Eu tenho duas, dois, né, pra brigar e amar, fiquem bem. Aí ela colocou kkkk, a melhor parte da vida é ter irmãos, eu amo muito os meus. Ah, resposta padrão, né? Padrão, é. Daquelas que a gente acha no Google. E aí, ninguém mais quis saber da carreira, de mais nada, né? Quer dizer, da carreira solo, o povo tá interessado em saber. Você tá brigado com a sua irmã, vamos fazer carreira solo? Não estamos brigados. Apenas irmãos brigam. O amor que sentimos uma pela outra é maior que tudo. Você até fala a mesma coisa do Luciano. Eu conheço outras duplas também que falam isso, que o amor é tudo. Mas é melhor ficar um pouquinho distante. A gente se ama, mas se puder manter uma distância mínima aqui, um distanciamento social, o amor flui melhor, entendeu? Ele encontra caminho. É bem disso, Luvas Filhau. Será, gente, que vai chegar nesse ponto? A senhora viu o áudio desde o início, que ela fala, inclusive, porque essa parte do áudio é nova, né? É nova, é nova. É, a gente passou ontem delas na hora da gravação, mas tem um áudio que também vazou aí, que onde a Simária fala que tá cansada. Tá cansada, ela que cuida da banda, ela tá rouca, tem dois filhos pra criar, ela tá cansada. A cuida da parte administrativa. Administrativa. Isso canta, beleza mesmo. A gente pegou só o arrancar rabo. No começo da conversa agora, nesse novo áudio, mostra o começo da conversa, que ela tá ali, coitada, se lamentando, desabafando sobre as inúmeras atribuições que ela tem. Olha, Simária. Eu quero ouvir isso, muito, eu quero muito. Só que ela tá falando melhor que eu. Ah, vamos ver, gente. Só do áudio. Desculpa. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Segura a banda. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora. Preciso compartilhar isso com vocês. Vou procurar a melhor forma. Tô rouca, porque eu tenho trabalhado na unha. Eu tudo da parte administrativa, empolgada na unha. E fora isso, eu tenho dois filhos. Quando eu fui fazer essa dúvida, assim, né? Já falei pra ela várias vezes. A gente precisa pensar positivo o tempo todo. Então, assim, quando você me bloqueia, me machuca. Então, na verdade, é o seguinte. Preocupação de irmã. Pra desafinar, melhor não fazer, porque você tá rouca. Eu tô procurando sua coisa. Cuidado. É o cuidado, mas, tipo, eu acredito que eu sou capaz de fazer isso. Então, eu vou fazer. Você não é tão boa, eu não vou ver no que vai dar. Eu sou boa, não. Bora ver no que vai dar. Tô só cuidando de você. Eu vou tentar fazer minha parte. Se você não quer que eu cuide de você, vamos embora. Gente, por trás de uma dupla tão incrível, de duas irmãs que se amam, tem diferenças. Isso é legal que vocês vejam, porque as pessoas acham que eu sou fãs. Não funciona assim. Eu sou uma pessoa de um jeito, não é de outro. Mas a gente se ama tanto, se cuida tanto. Se qualquer pessoa falar sobre isso... O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Mas presta atenção. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Deixa eu me defender, sério. Pode defender. Eu tava quase do lado da Cimária, já que eu tava ficando com o coração, assim, preenchido. Mas ele veio apaiar, se fez uma graça, eu gostei. Gente, eu pensei num programa na Paranaíba FM. Podcast UFC das coleguinhas. Gostei, adorei. Agora, assim, esse negócio é bom que vocês vejam isso, eu já não tenho tanta certeza, assim, porque lá na minha família, minha mãe falava assim, ó, roupa suja, a gente lava em casa. Então não precisa ficar... Tem que fazer essa coisa na rua, né? Gente, mas já se tava lavando entre elas, aí alguém vaza esse áudio. Tava lavando entre elas, gravando um programa de TV. Aí, foi lá no... Lá no Ratinho, Ratinho? Isso tudo com o Carlos Massa assistindo. Você tá brincando? Não, mas assim... Isso eu não tinha entendido, não. Não, e tavam lá mesmo. Eu só discordo que, ah, você sabe que dupla tem briga? É bobagem, nem todas, né? Nós, Carlos, por exemplo, tirando as situações que a Vasti erra, a gente tem uma relação super boa. Mas é pra acabar. Eu nunca erra, eu só errei uma vez, pra ser bem sincera. É verdade. Só quando eu achei que eu tava errada. Aí eu tava errada. É por isso, é por isso que às vezes é um atalho sujo. A gente tenta, a gente tenta dar conselho e é isso que acontece. É o atalho, tá? As meninas estão juntas, só pra te avisar, somos duas. Três, 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 três. Vem pra casa, Ana Ed. Vem pra casa, Ana Ed. Eu quero dizer que eu cuido do administrativo, eu cuido da vanda, eu cuido da cobra de pelúcia. Eu tô cansado, Ana. Tô cansado. A gente só tá cuidando de você, Dan. A gente só tá cuidando de você. Eu sou liberdade. É por amor.